Esta noite tenho frio Só penso em ti Espero uma resposta Não posso ficar assim E os nossos sonhos Esperam por nós Diz-me se os vamos cumprir Passo noites em branco Lembrando os momentos Sinto-me tão preso E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Me disseste que sim Dizes que me amas Mas foges daqui O que tu queres de mim? E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Me disseste que sim Dizes que me amas Mas fogemos aqui O que tu queres de mim? E agora? E o tempo acabou Para ti e para mim Já nem quero essa resposta Não há futuro para nós Estou cansado de desculpas Fazem parte do passado E lembro que E lembro que E lembro que Faço noites em branco Lembrando os momentos Sinto-me tão preso Sinto-me tão preso E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizes que me amas Mas foges daqui O que tu queres de mim? E agora?